Olá, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Mitchell J. Rabin, em New York City. Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui. E todos os nossos amigos no Brasil estão assistindo isso, então essa é boa energia de New York City. Muitas energias positivas aqui de Nova Iorque. O Mitch, ele é o fundador da organização A Better World. A fundação A Better World visa utilizar a mídia para trazer coisas boas, coisas positivas, coisas para melhorar o nosso planeta e está sendo transmitida desde 1993 aqui em Nova Iorque, na televisão e no rádio. Vou passar para vocês o site abetterworld.net, como está escrito aí na tela. Tá legal? Bom, o Mitch é uma pessoa maravilhosa e ele já entrevistou pessoas como Bruce Lipton, Wayne Dyer, Rupert Sheldrake, Terence McKenna, Ganga G, entre outras. Então, o Mitch tem sido essa pessoa trazendo muita energia positiva, muita luz. Ele é um jornalista fantástico que traz para nós aqui em Nova Iorque e para o mundo todo, né, a sua mensagem também. Então, Mitch... Você soa ótimo. O que você disse? Palmas, eu disse todas as coisas boas. Não, obrigado. Eu gostaria de perguntar, o que é a mais notícia news aqui em Nova Iorque? Bom, então eu vou te dizer. Como mais não, eu vou te ajudar os outros, entender a relação entre a terra, entre a terra, a sua saúde e a sua saúde, e a sua saúde, com a terra, 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 a terra. E a terra terra, a terra terra. E aí 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 E aí